Prazer em conhecê-lo, onde estou pode dizer Não sei o que me trouxe aqui, mas logo espero compreender O meu lugar não é com anjos, isso até que é bom pra mim Alguém julgou que sou malvado, mas nem a morte trouxe o meu fim Can I kiss you? No, do you even know what I just said? Yes, what was it then? Well, can I kiss you? If you insist, Bakugo Work it harder, make it better, do it faster, make sense stronger All that I see is well the fun Friends in a room, they might kiss Because we will What? Because we will Miss you and girl Whatever you are Coop Obrigado.